Música Voltamos com o segundo bloco do Sindicato na TV, nossa viagem segue para o Mato Grosso, onde vamos falar sobre as metas atingidas na execução de eventos dos sindicatos rurais em parceria com o Senar. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o presidente do Sindicato Rural de Diamantino, José Aparecido Caseta. Bom dia, presidente. Bom dia. Bom dia. O Sindicato Rural de Diamantino está entre os cinco que atingiram a meta na região. Mais de 80% das atividades foram realizadas em parceria com o Senar. De que modo o sindicato se organizou para conseguir alcançar essas metas propostas? Olha, a gente tem feito um trabalho aqui muito extenso, que é uma região grande aqui na agricultura. A gente tem bastantes empresas grandes que pedem muitos cursos. e a gente tem feito algumas estratégias aqui com as empresas que vendem máquinas, né, das coletadeiras, tratores e polvosadores. Então, a gente tem feito umas parcerias levando o nosso trabalho dentro dessas empresas para que a gente pudesse explorar melhor, né, e fazer um trabalho melhor com as mãos de obra qualificadas hoje dentro dessas máquinas que são exigidas com maior tecnologia, né. Então, a gente tem feito isso e até agora tem dado certo. E, portanto, que a gente até conseguimos superar todas as metas que tinham em planejamento, né, com o Senar. Sr. José, nós vamos até mostrar algumas fotos de alguns cursos, né, são 92 cursos que foram oferecidos pelo sindicato. Quais foram esses cursos e qual é o público-alvo? Olha, a gente... Esses cursos são muito ligados a... São muito ligados praticamente todos nas áreas agrícolas, né, porque são todos ligados ao campo. E os cursos são levados, os mais requisitados que são hoje, são muitos cursos aí, das NR31, de trabalhos em armazéns, né, e qualificações de mão de obra, principalmente de coletadeiras, que são hoje uma parte muito... São muito requisitadas, são muito exploradas aqui pelo nosso sindicato, porque o que ocorre muito hoje, que as máquinas hoje, cada máquina que entra no mercado, ela tem uma tecnologia diferente, né. Então, se você não estiver acompanhando isso aí, fica difícil para você trabalhar, né. Agora, a parceria com empresas de máquinas agrícolas para a realização de treinamentos, continua este ano? Como funciona essa parceria? Verá algum ajuste? Olha, com certeza que a gente tem até procurado ainda algumas outras empresas de novas marcas, que ainda não se adequou, né. Porque qual que é a grande vantagem de você fazer um curso, oferecer um curso para uma empresa, por exemplo, vou citar o exemplo, temos aí, hoje nós temos a New Holland, temos a Valtra, temos aí a Jundir, temos diversas marcas de máquinas no mercado. Quando você leva um curso dentro da empresa, essa empresa, ela nos colabora com os funcionários dos proprietários que operam essa máquina. Você dá um curso para uma pessoa que trabalha numa Jundir e ele é o funcionário do patrão que trabalha na Jundir, ele vai ter um aproveitamento muito maior dentro da máquina, porque tudo que ele está fazendo, tanto na aula prática como na aula teórica, ele está fazendo em cima daquela máquina que ele trabalha. E com isso, eu consegui elevar mais curso para dentro das empresas, por causa desse sistema que foi adaptado junto com os silicados. E quais foram os resultados dos treinamentos em relação às culturas e a pecuária de corte, a pecuária de leite? Olha, ela é só uma relação muito boa, né, porque hoje nós temos muitas informações, hoje o homem no campo, ele não pode mais trabalhar sem as informações e sem os conhecimentos técnicos, porque não adianta você ter lá uma pecuária de corte, uma pecuária de leite, e talvez aquilo que você está aplicando lá dentro da sua propriedade, você está deixando de ter um resultado melhor, né? Então, quando o sindicato leva esse profissional, do instrutor para dentro dessa área, provavelmente que ele vai ter um aproveito maior em tudo, vamos falar em tudo, é a forma de tratar o gado no coxo, é a forma de tirar o leite, é a forma de cuidar desse leite, é a forma de você emprantar um trabalho de qualidade, com coisas melhores dentro da propriedade. Agora, como prêmio, o sindicato recebeu o certificado em um bônus estratégico, que é aí um incentivo financeiro, né? Como é que o sindicato pretende utilizar esse recurso para ampliar os trabalhos? Olha, é uma coisa que você tem que investir, você tem que investir no profissional. Por exemplo, você tem uma mobilizadora do curso que ela tem um X lá dentro do que ela faz. Quando você repassa parte desse bônus que você está recebendo, você está motivando a sua mobilizadora a correr atrás de oferecer mais curso e buscar parceiro. Então, da forma que ele entra para dentro do sindicato, é uma parte merecida também pela profissional que está do outro lado. porque se você dá incentivo para ela, ela também vai trazer coisas... Ela vai querer sempre atingir uma meta maior. Enquanto ela está correndo atrás para atingir uma meta além do ano que ela já passou, é logicamente que os benefícios vão ser muito maiores para o sindicato, vai ser muito maior para os produtores, para os pecuaristas, e também uma avaliação muito melhor entre o sindicato e o Senar. E quais são as expectativas para os trabalhos deste ano? Olha, nós temos bastante coisa aqui. Nós temos aí já uma agenda de mutirão, nós temos uma agenda aqui do circuito, nós temos uma agenda de uma construção aqui do NAC, nós temos uma agenda já bastante adiantada, da uma construção, de uma nova sede para o sindicato, né? E a gente está trabalhando, a gente está correndo aí, nós queremos superar o que nós fizemos em 2016, a nossa estratégica é de fazer melhor ainda em 2017. Tá certo. Além de Diamantino, outros sindicatos rurais receberam bonificação pelo desempenho do ano passado. Campo Novo do Paricis, Tangará da Serra, Barra do Bugres e Campos de Julho. Há uma parceria entre os sindicatos para o fortalecimento dessas metas? Olha, eu acho que isso aí é uma coisa bastante... Fica bastante claro, né? Que quando você atinge essas metas, é porque você tem alguém que está lá dentro do sindicato que corre atrás. Porque os municípios, os cursos hoje do cenário, eles são sempre voltados para o homem do campo, né? Então, na cidade hoje, muito poucas coisas são realizadas, né? E é um esforço de cada um. Eu acho que a gente sempre acaba trocando ideia com algum outro presidente, né? E o que dá certo no sindicato, geralmente as pessoas copiam para fazer também, para que aconteça também dentro do sindicato dele. Agora, o cenário é um parceiro fundamental para promover ações junto aos produtores rurais? O cenário? O cenário é o braço direito do homem do campo, né? Porque nem o sindicato anda sozinho e nem o cenário. Eu acho que essa parceria do cenário junto ao sindicato é o que fortalece e é o que precisa cada dia mais ser fortalecido. Porque eu tenho aqui uma proposta para o cenário que nós precisamos melhorar a parceria em algumas condições que hoje é muito prejudicial dentro da nossa agricultura. Nós temos problemas seríssimos ainda no Mato Grosso com fogo nas lavouras de milho. E a minha proposta ao cenário é que nós temos que contratar pessoas qualificadas dentro desse assunto para que nós conseguimos colocar dentro de cada município uma lei, né? Que ela seja prevalecida para que não ocorra o que tem acontecido nos últimos anos, de queimar coletadeira, queimar trator, queimar prejuízos grandes aí nas lavouras. Então, isso é um trabalho que o sindicato diamantino já propõe ao Senar, já propõe a ProSoja, são os nossos parceiros. E nós queremos colocar isso em prática agora até no meia do mês de abril para que isso tenha que ser evitado dentro do Mato Grosso, as queimadas das lavouras que é prejuízo demais. Tá certo. Agradeço a participação do presidente do sindicato rural de diamantino, José Aparecido Gazeta. Muito bom dia. Um grande bom dia para vocês todos aí do canal do produtor e um bom dia a todos os nossos amigos produtores do Mato Grosso.